Um, dois, três, go! Misteriosamente você vai mudar o mundo Nada é romântico quando tudo é mais profundo Cada segundo em cada lugar Tem sangue e cachaça pra gente brindar Cada minuto é uma manhã pra se superfer E sempre será A gente envelheceu A gente superou Cada momento em que A vida foi mais dura A história se inscreveu Em um final que não chegou A vida é uma aventura Inevitavelmente você vai sofrer de novo Quando quebrar a cara e depois rir do próprio engano Salvam-se todos perto do final Aqui ou em um outro plano astral Salam aleikou Pra pedir a paz Que a guerra já vem E sempre será A gente envelheceu A gente superou Cada momento em que A vida foi mais dura A história se inscreveu Em um final que não chegou A gente envelheceu A gente superou A gente superou Cada momento em que A vida foi mais dura A história se inscreveu Em um final que não chegou A vida é uma aventura 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 A vida é uma aventura